Opa! Opa! Fala fofa! Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente Meu nome é August Bachs Eu sou investidor de criptomásia por uns 400 bilhões de anos E nós vamos tentar falar que ralabi e ralabá Nós vamos te enrabar agora com a queda infinita E nós estamos aqui no meio do café do Bitcão histórico Esse é o café do Bitcão das ruas Da humildade Das ruas de Dubai Vamos mostrar aqui pra galera Vamos mostrar aqui pra vocês Nós estamos aqui em transmissão ao vivo Então aqui no meio da rua de Dubai Aqui eu estou esperando a minha patroa A coisa querida Terminar as patinhas do pé E a gente mesmo assim vai dar um jeito Tentem fazer live com vocês E a gente vai mostrar também pra vocês Algumas análises gráficas aqui Por isso que eu estou com o Tiagão O Tiagão Lemos O nosso criador das capas insalubres Ele vai fazer pra nós aqui E a trocação dos gráficos É pela primeira vez que eu estou fazendo Esse tipo de transmissão É uma transmissão teste Pra ver se vai funcionar E... Mas eu consigo fazer tudo aqui, ó Consigo transformar aqui, ó Dar atenção pra vocês e tal Fazer tudo aqui Só não dá pra fazer chover em Dubai Porque em Dubai não chove Mas no mais A gente vai conseguir fazer uma excelente live Pra ser de formação Enquanto a coisa querida Está... Passando pelo dia de princesa, né? Exatamente Muito bem Muito bem, Fofoletes Gráfico na tela, então Vou colocar o gráfico na tela aqui pra vocês Deixa eu ver se eu estou com o Tiagão aqui O Tiagão já colocou aqui pra nós Essa é a mãozinha Toda vez que esse ponteiro se mexer Não sou eu, tá? Eu estou sem nada aqui nas mãos Então a gente vai fazer a mágica da tecnologia Ó, tá vendo? A mágica da tecnologia Mexe aí, Tiagão Mexe um pouquinho pra esquerda aí o ponteiro Ah, o Tiagão está Tiagão está de admin aí, ó Agora ele é o boss Exatamente Ele consegue fazer linhas horizontais Exatamente Vai ser assim a transmissão Foda-se, é o que temos pra hoje Tá... Muito bem, Fofoletes Gráfico do Bitcoin Vamos ver o comportamento do preço Eu não preciso basicamente De traçar linhas nenhumas Pra ver Que o Bitcoin está fazendo aquela acumulação lateral, tá? Não sei como é que vai ser o fechamento Do gráfico diário aí do Bitcoin O horário de vocês é 9 horas da noite Então 21 horas Aqui provavelmente vai ser de madrugada Que vai acontecer o fechamento do gráfico diário do Bitcoin Por causa do fuso horário, né? Então aqui é 7 horas a mais do que está aí pra vocês Agora são... Acho que agora é o quê? 10 horas da manhã aí pra vocês? 10 horas da manhã, né? O que que nós temos ali, pessoal? Nós temos uma barra Ô, Thiagão Dá um zoom ali nessa... Nessas últimas duas... Isso! Nossa Senhora, rapaz Tecnologia avançada Dubai Street Foda-se Tá top demais Tá top demais Exatamente Era o meu sonho Meu sonho é terceirizar alguém pra fazer Pra fazer a movimentação dos carros Muito bem, vou falar aí, Edson Então o negócio é o seguinte Atualmente no horário que nós estamos gravando Não quer dizer que o dia vai fechar desta maneira Mas olhando a barra... A barra de... A barra vermelha final, né? Ela já conquistou uma região 618 de Fibonacci do dia anterior Ontem tentou fazer uma barra de reversão Que é uma barra de região onde ele teria que ser de compra 58 mil dólares por unidade Na minha opinião é uma excelente região de compra de Bitcoin Porque se ele lateralizar lateralmente Ou seja, ele ficar de lado nessa condição Ele provavelmente pode fazer mais uma barrinha de sombra nessa região E essa é uma região compradora, tá? 58 mil e 59 mil dólares por unidade É a região onde o preço tende a se segurar Onde tem região de compradores Por quê? Dá um zoom out agora aí, Tiagão Olha a maravilha da tecnologia Tá vendo aquele último topo anterior bem à esquerda ali? Vamos ver se o Tiagão consegue apontar Não esse, o anterior Aqui, ó Esse aí, Tiagão Esse aí O Tiagão passou na escola O Tiagão passou na escola Essa região onde ele traçou a linha azul, pessoal É, na minha opinião O suporte mais importante do Bitcoin No sentido assim Caso a gente perdesse essa região de 58 mil, tá? Qual o preço ali, Tiagão? 52 mil dólares por unidade, tá? Deixa eu ver se eu tô com olhos de águia Exatamente 52 mil dólares por unidade Seria, digamos, a correção final Onde o BTC não pode perder essa região Pra não acontecer uma reversão majoritária de tendência Então eu tava olhando ali Se caísse 10% a mais A gente poderia sair de uma condição de tendência de alta De pivô de alta Para assumir um risco Do mercado realmente vir abaixo de 50 mil Ou seja, a gente não pode perder a região de 52 mil E 50 mil dólares por unidade Que é a região do topo anterior Desse pivô de alta que foi construído aí Nos tempos anteriores, tá? A barra agora atualmente Ela tá bem feia Mas falta muitas horas pro fechamento do dia Pode acontecer Que a barra de reversão de hoje Ela ainda consiga mostrar Ela ainda consiga ter confirmação De força de compra Ou seja, a barra a martelo de ontem Parece um martelinho verde Não sei se vocês estão enxergando ali Essa barrinha que parece um martelinho do Toro aí Ela é uma possível barra de reversão, tá? A gente precisa até o final do dia aí no Brasil Às 21 horas da noite Essa barra vermelha que vocês estão enxergando Ela tem que começar a voltar a subir Não pode continuar caindo Não perder o fundo do dia anterior E ela tem que fazer uma sombra vermelha E possivelmente até o final do dia Conseguir ter compra suficiente Para acima de acima dos 60, tá? Porque se for isso Aí vai possivelmente Provavelmente vai ser uma barra de reversão confirmada, tá? Ou seja, como tá muito cedo ainda Podemos ter uma alta ao longo do dia ainda no Brasil, tá? Aqui em Dubai também, né, Fofoletes? Mas aqui já tá ficando noite Mas lá no Brasil O que eu espero ver Coloca o gráfico ao invés do gráfico diário Tiagão lá do lado do BTC barra OSD Coloca gráfico de 4 horas Deixa eu dar uma olhada assim Aí, ó pessoal Aí ele tem que fazer um bear trap, tá? Uma ameaça de perder esse fundo anterior Que é a região de 58 mil Se ele falhar miseravelmente Ele vai fazer o fundo dos deuses no gráfico de 4 horas E vai ter outras 4 horas consecutivas de alta, tá? Então ele teria que fazer Como se fosse um fundo duplo Ou um W aí Nesse fundo Então vocês tem um fundo Teria que produzir um outro fundo E voltar a subir até de noite, tá? Isso seria uma confirmação Que o suporte mais forte é o 58 mil Se ele perder E as 9 horas da noite aí pra vocês Ele continuar Diminuindo Perdendo a região dos 58 mil Ele vai buscar o 52 Que é aquele topo anterior E lá naquele topo anterior Ele realmente não pode perder Ele não pode Se ele perder esse fundo Ele vai tentar Vim buscar nessa linha azul aí de baixo Só que o Thiagão traçou Região dos 52 Pode perder 10% Caso ele consiga Se segurar nessa região Que na minha opinião Acho que ele vai se segurar em 58 mil E vocês vão ver Barras verdes De bear trap Nessa região Nessa linha Onde o Thiago tá Ele está Alisando Ele está Ele tá com o dedinho ali Do trade view Ele tá fazendo um carinho ali ó Sabe quando você faz um carinho na rolinha? É exatamente Exatamente Você pega a rolinha A rolinha tá meio assim Você faz assim Ela começa a ficar assim ó Ela fica dura Tá duro moço Aí Ali Se for ali O bear trap A gente pode já ficar otimista Para o mercado voltar a lateralizar E aí onde é que o preço voltará Testar Se ele se segurar nesse 58 mil Ele vai vir Nos próximos dias Se ele se segurar em 58 mil Ele vai vir Testar a região dos 66 mil Se ele perder Ele vai tentar Testar a região dos 52 mil dólares por unidade Tá? Agora Thiagão Tu vai lá no BTCUSD Vai lá no BTCUSD E aí o senhor vai colocar Ah não Volta Deixa no BTCUSD ainda Vai no grafo de uma hora Deixa eu ver o grafo de uma hora Só para ver como é que tá essa luta Essa batalha Ah Essa batalha Ah Essa batalha Eu quero saber onde é que tá essa batalha Ah Que safadeza Ó É 10 horas da manhã aí né 13 horas da tarde Pode aparecer uma barra verde Revertendo Tá? Fazendo bear trap nessa região Então se vocês perceberem Ele vai vir testar essa região de novo Até as 13 horas da tarde Esse preço do Bitcoin vai tentar Testar essa região dos 58 mil mais uma vez Provavelmente às 13 horas Se essa barra de reversão for certeira Ele vai se segurar nessa região dos 58 mil E vai ter uma barra verde nas duas horas da tarde Ou três horas da tarde Engolfando a barrinha vermelha Da uma hora da tarde E fazendo o preço lateralizar Para num primeiro momento Vim a 60 mil dólares E depois ele tentar buscar 62 64 66 e assim por diante Tá? Então ali Ali pode ser que aconteça a região do bear trap E é ali que a gente tem que prestar atenção Que eu acho Eu acredito pelo comportamento do preço do Bitcoin Que ele vai se segurar nessa região dos 58 mil, tá? Porque eu acho que esse é o suporte mais forte do Bitcoin atualmente Deixa eu só tomar um café Deixa o Tiagão descansar a mão direita aí do mouse, tá? O que me parece no grafo de uma hora É a tentativa de criação de fundo dos deuses no grafo de uma hora Por isso que eu tô achando que pode ter reversão ainda hoje No preço do Bitcoin Ele ameaçar 58 mil Aí você fala Meu Deus do céu O que eu vou fazer com minha vida, Jesus? Eu perdi os 58 mil dólares Eu tô perdendo todo o meu dinheiro Cadê o Gesta? Aí você liga Gesta! Gesta! Eu preciso de empréstimos pessoais Porque eu me fodi com o Bitcoin É a mãe de da praia A B3 morreu O cripto morreu Tá tudo morrendo, meu Deus Nem o metaverso tá se segurando O que que tá acontecendo aqui? Então o que acontece? Aparentemente 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 Uma hora da tarde hoje Vai ser uma região bem interessante Pra vocês olharem Olharem agora, tá? Tiagão, lemos da silva sauro Vai lá agora pra Eterno Damás Vamos lá Eterno Damás Vamos lá É bicha É bicha É bicha Olha o topo anterior ali Esse aí Uuuuuh O Tiagão O Tiagão fez o mestre do Bitcoin Na descrição O cupom Café 50 O Tiagão fez o mestre do Bitcoin Muito bem O Tiagão Além de Além de ser um cara elegante Fazer rinoplastia Comprar o iPhone 13 Fazer capas Visuais maravilhosas E também As artes visuais Mágicas Do Instagram Ele ainda tem habilidades Com o grafo Veja você Que homem Então nessa região Então nessa região O topo anterior É o nosso suporte Pro Eterno Qual é o preço ali? Focolete Sim, deixa eu ver Olhos de águia Uuuuh 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 Deixa eu ver Quatro mil Quatro mil dólares Três mil e novecentos Estou melhorando Minhas habilidades visuais Aqui com esse gráfico Que tá como Desse tamanho assim ó Parece minha rolinha Quando eu entro no mar gelado O troço tá invisível Mas tudo bem Vamos lá Três novecentos e cinquenta e sete É isso aí Ali nessa região Eu espero que o Eterno Se segure nessa região Na minha opinião Essa é a melhor região Para comprar Eterno Tá? Porque o Eterno Provavelmente Ele não vai tipo Desabar rumo a zero Como as pessoas acreditam Ele vai tender A se segurar Nessa região Entre quatro mil dólares E quatro mil e duzentos ali Essa é uma região Muito importante Pro Eterno Na minha opinião Ele está em suporte Para testar Para o preço continuar subindo E basicamente é isso Eu sei que na visão Da galera iniciante O que começou O cara Imagina o cara É do céu da B3 Ele transferiu todo o saldo da B3 Vendeu tudo de Petro Que ele tinha De Oi BR E aí ele Desligou Começou Começou a dormir Voltar a dormir Então Esse é um movimento E com contato E com contato Tô brincando 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 O mercado cripto Você pode pegar os gráficos Antigos Você pode ver Que ano passado Nós também tivemos Uma semaninha de queda As semanas de novembro Na última semana de novembro Se eu não me engano Em 2018 Nós tivemos Uma queda de 50% Em novembro De 2018 na Black Friday histórica, onde fez com que o preço do Bitcoin bateu a mínima e o melhor preço que eu comprei na minha vida Bitcoin, que foi R$3.200, né? Então, quando em novembro de 2018, o Bitcoin atingiu R$3.200 por unidade e caiu 50% em um mês, que foi o mês de novembro. Então, nós geralmente temos Black Friday em uma das semanas de novembro, mesmo em tendência de alta, tá? Só que ele vai lateralizar. E à medida que... Ah, tem uma mosca... Tem uma mosca pintada de ouro aqui, porque é uma mosca de Dubai. Dubai é mais caro, o chocolate Dubai é mais caro. E aí, o que acontece? Vocês fiquem ligados nessa região aí, ó. 1,75, né, Tiagão? É, 1,75, tá? 1,75 para Cardano, acho que é um excelente ponto de entrada. Vamos lá agora para uma que é alta e finita e a maior aposta que eu tenho para esse final do ano, Aron, EGLD, USD. O Tiagão já sabe... O Tiagão, ele lê minha mente. Eu não sei nem falar, ele já sabe. Ele já sabe. Bom, o Aron agora vai ceder um pouquinho, né, porque ela teve uma continuação de alta. Pode olhar o gráfico de... gráfico de 4 horas. Ele está numa região de resistência, por isso que está tendo venda agora nessa região. Está vendo essa pernadinha da Aron, dessa pernadinha verde? Nessa região, ela está tentando construir a primeira pernada de um pivô de alta. Onde é que ela vai testar o anterior? Topinho anterior é esse aí mesmo, Tiagão. Esse bem da esquerda do lado... Não, não é esse aí. Ah, esse aí também, pode ser. Traça uma linha azul aí para mim, por favor. A horizontal line. Horizontal line. Isso aí. Ali, ó. Ele, ó, está vendo? Ele testou o topo anterior. Presta atenção, ele testou o topo anterior. Está vendo o que aconteceu com a EGLD? O que aconteceu com a EGLD? Eu espero que aconteça com o Ethereum, com o Bitcoin, com o Cardano e assim por diante. Testar o topo anterior para o preço continuar subindo e lateralizar nessa região. Ali, só que tem um topinho agora, bem à direita. Está vendo essa pernadinha ali, Tiagão? Essa última pernada de alta? Não, essa... Bem aqui à direita. Bem à direita. Bem à direita. Bem à direita. Mais. Tudo. Aí. Essa pernada aí. Do lado dessa pernadinha tem uma barrinha ali, ó, de sombra vendedora ali, ó. Que é uma barrinha verde. Essa barrinha verde antes dessa última queda. Vai um pouquinho para a esquerda. Aí. 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 Isso é um pivô de alta. Tá? Então, onde é que a EGLD tem que parar de cair? Ela tem que parar de cair exatamente em 305 dólares. Ou 310 dólares, tá? Ali que o pivô de alta tem que ser construído. Então, ele tende a fazer... Essa primeira pernada de alta que teve é, na minha opinião, uma construção de um pivô de alta que ele vai tentar fazer. Tá? Então, ele tende a cair agora um pouquinho até a região dos 304, 310 dólares. Testar essa região. Conseguir se segurar. Fazer aí. Aí. Voltar a subir. E aí voltar a subir e começar a fazer o pivô de alta. Exatamente o que tu fez aí, Tiagão. Pode desenhar. Faz o desenho para nós aí. Isso. E agora para cima. Para cima. Isso. Ah! Meu Deus do céu. Alguém vai ganhar aumento. Exatamente. Estou mexendo basicamente. A gente aprende coisas de Dubai. É que tem uma musiquinha aqui. Alabim, halabá. Alabim, halabá. Eu vou te enrabar. Agora tu vai fazer o seguinte, Tiagão. Eu quero que tu botes no CoinMarketCap aí. Fala. Vai, fofó. Vamos lá. CoinMarketCap. Vamos lá. Dá um zoom aí. Segura o alt e dá a barriga. Isso. Agora sim. Eu tenho que ensinar até o Windows agora. Não, brinca. É zoeira, Tiagão. É zoeira. Te amo. Vai lá no CoinMarketCap agora. Vai no Geraldo ali. Ali acho que está por corretora. Você só clica no CoinMarketCap lá no logo lá em cima. Ou no Rank. Aí, vamos lá. Tá. Tá tudo bonito porque está tudo em queda. A gente gosta de ver as coisas derretendo aqui. Solana. Deixa eu dar uma olhada na Solana. Agora vai no Trading View, Solana. É que eu tenho que lembrar das criptos que existem, né? Solana. Vamos lá. Solana. Queda infinita. Zero o suporte mais forte. Na verdade, ali, aí nessa região, na minha opinião, está próximo de compra já. Também. A Solana está em promoção aí, né? 204 dólares. Na minha opinião, ela vai se segurar num desses topos dessa região de acumulação, tá? E aí vai começar a lateralizar também. Então, acho que um desses topos aí ela vai se segurar. Acho que 200 dólares por unidade vai ser o suporte mais forte. Da Solana. Aí. Eu acho que todas elas estão próximas de suporte já. Estão próximas de compra já, na minha opinião. Ah, está ali, ó. Ali está o topo anterior, ó. Ela já está na região de topo anterior. 190. Entre 190 e 200 dólares é região de compra para a Solana. Tiagão, tu viu o que o Fernando Debussy falou? O Fernando Debussy falou o seguinte. Veja a cake. Vamos olhar a cake, então. Putz, eu não posso falar isso que eu posso ser preso. Desculpa, não é Fernando Debussy. É Fernando Debussy. Vamos lá. Desculpa aí. Ó, topo anterior também. Mesma coisa. Putz, está 15 dólares a cake? Putz, por que eu não trouxe minha Trezor aqui para eu comprar umas cakes hoje? Está boa. Está bonita. Está derretendo que é uma maravilha. O dinheiro da minha sogra está indo para o saco. Porque ela botou 20 mil reais e mandou para mim e eu comprei tudo em cake. Ou seja, ela já perdeu uma carlhada de dinheiro. É assim que a gente começa a rumo a perder a coisa querida. Primeiro, passos para perder a coisa querida. Discussões infinitas e aleatórias inúteis. Outro passo, é fazer perder o dinheiro da mãe dela. Terceiro passo, não pedir ela em casamento aqui em Dubai. Quarto passo, ficar falando de Série B porque o sogro é gremista fanático. Passos, top quatro passos para perder a coisa querida. Vamos lá. Então, ali nessa região, ele tem que conseguir segurar nessa região de 14 dólares por unidade. Tem que conseguir segurar nessa região. Porque aqui que já está em região de compra. Topo anterior é a região de compra. Eu vou tomar agora café brasileiro. Vamos ver. Então, acho que essa é uma boa região. Vai agora também, Thiagão. Chavasca. Avax. Que a lá não esteja me ouvindo. Avax. Alta infinita. Ele está... Avax agora também é a mesma coisa. Vai querer lateralizar nessa região. Vai querer cair um pouco mais do que já caiu. Se bem que se a gente estiver próximo de suporte de Bitcoin e ele realmente fizer a barra de aversão que eu estou esperando por dia de hoje ainda. Em 58 mil dólares, a Chavasca pode voltar a subir e fazer pivô de alta exatamente onde vocês estão enxergando. Porque se o Bitcoin conseguir se segurar agora e voltar a subir um pouquinho, a Chavasca vai ser a primeira a voltar a subir. Porque ela está fazendo um pivô de alta perfeito ali. Ela está testando o topo anterior já. Já está em região também, supostamente, de compra. Já em região de compra. Agora, peraí, vamos rezar. Aí. Ó, estou chamando a galera aqui para rezar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Barra de reversão, exatamente aí. Barra de reversão aí, exatamente. Na minha opinião, eu acredito que a barra de reversão da Avax vai aparecer a Instagram por dia de 4 horas, Sargão. Talvez nas próximas 4 ou 8 horas dá para... 4 ou 8 horas dá para a gente ver uma barra de reversão nessa região. Tá? O pessoal está pedindo CRO também, Thiagão. Cro. Meire de Chessus. Mesma coisa. Subiu muito forte. Tem que se segurar nessa região. Todas elas estão em região, na minha opinião, próximas de compra. A CRO também está em região próxima de compra já. Todas elas. As altcoins e o Bitcoin também. Elas estão muito próximas dessa região de compra. Bota também, agora, Thiagão. Pocatones. Agora é DOT ou SD. Pocatones. Mesma coisa. Mesma coisa. Na minha opinião, está em região de suporte isso aí. Está próximo de encontrar região de suporte. Na minha opinião, para quem está começando o mercado cripto hoje, 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 tem várias altcoins em região de compra. Várias altcoins estão próximas de região de compra, em região de possível reversão. Ou seja, está em uma boa relação risco-retorno. Uma boa relação entrar e fazer dinheiro. Porque mesmo que ele comece depois, no futuro, a fazer tendência de baixa, por enquanto ele não está em tendência de baixa. Ele está em tendência de alta. Dá um zoom out aí, Thiagão. Por que ele está em tendência de alta? Porque ele está fazendo topos e fundos ascendentes. E, nos dados on-chain do Bitcoin, mostra que os investidores institucionais estão acumulando nessa região. Ou seja, tem gente comprando no desespero da galera. Então, por mais que teve queda aí, o pessoal está comprando no desespero da galera. Deixa eu ver aqui. Toca agora também, Thiagão. Deixa eu ver. O Fábio e o Joaquim. Agora não precisa mais nada. Agora eu vou só ler os comentários do pessoal aqui. E dar atenção para a galera aqui. Brigadão aí, Thiagão. Vou fazer assim. Mas fica aí, Thiagão. Fica aí, porque se precisar abrir o gráfico aí, você já sabe. Xavasca. Eu vendi com lucro e comprei de novo no Preju. E continuou subindo. Eu vendi com lucro e comprei de novo. Pois é. A história de você vender é cedo demais, né? Por isso que você precisa usar uma média de oito semanal para você não vender cedo demais. Enquanto o preço estiver... Ô, Thiagão, volta lá no Training View. Coloca para nós ali. Só que vai ter que colocar a tela aqui para nós. de novo. Aí, boa. Coloca... Vai em BTCUSD. BTCUSD. Olha lá. Olha a barra. Olha a barra de inversão, velho. Na região que eu falei. Acontecendo ao vivo, que eu falei antes de acontecer. Isso é muito foda, cara. Análise gráfica é foda demais. Vocês viram o que eu falei? Que a barra de inversão até as 13 horas ia aparecer. Olha lá. Olha a barra de inversão maravilhosa, vida. Agora vocês vão ver várias altcoins voltando a subir. Vai entrar em lateralidade. Olha, está fazendo sombra vermelha já. Está vendo? No gráfico diário ela vai fechar quase verde ou verde. Ela vai fechar verde com uma barra de sombra bem grande. Como se fosse uma barra iguana. Está acontecendo ao vivo. Exatamente o que eu falei no início da live. Vocês até podem voltar na live. Antes de acontecer. Por que acontece isso? Porque a galera acha que o mercado vai desabar. E aí todo mundo começa a operar apostando contra o Bitcoin. E agora eles vão vir buscar para se liquidar todo mundo. Por isso que tem tanta barra compradora. Por isso que a barra compradora quando ela surge. Ela começa a liquidar todo mundo que entrou shortado hoje cedo. No Brasil e fora. Então a gente vai ver agora a barra de inversão. E a gente vai ver alta para o resto do dia para o Bitcoin. O Bitcoin vai continuar subindo ao longo do dia. Querem apostar comigo? O Bitcoin vai fazer reversão exatamente aí. E ela vai fechar. Inclusive eu acho que acima da máxima do dia anterior. Ela vai fazer uma sombra. Preste atenção nessas três últimas barras. Essa barra vermelha gigantesca. A barra verde iguana. E a barra vermelha que está aparecendo. Perceba a sombra. A sombra dela. A sombra da esquerda. Da barra da esquerda dessas últimas três barras. Ela tem a mínima mais alta do que a verde. A verde teve uma mínima mais baixa. E a vermelha atual agora é uma mínima mais alta. Na minha opinião se fechassem as 21 horas do Brasil é barra de reversão. Confirmando. Pum. Ponto de compra, fofa. Ponto de compra. Não é queda infinita. Isso aí é para enganar os trouxas que querem apostar contra o Bitcoin. E vão ser shortados. E os shortados deles vão ser obrigados a recomprar o Bitcoin mais caro do que eles venderam. E por contrato o Bitcoin vai voltar a subir. E também porque hoje foi o colete. Essa quinta-feira. Um dia antes do vencimento dos contratos. Ah não. Hoje não é vencimento dos contratos futuros. É na semana que vem. Semana que vem é vencimento dos contratos futuros. Ou seja. Nós provavelmente. A partir desse ponto nós vamos fazer um fundo. O preço vai voltar a subir lateralmente. Vai continuar lateralizado. E vai voltar a subir mais tarde. Lá em dezembro. Início de dezembro. Tá. Mas é um custo. Como é que tu sabe tudo isso? Curso mestre do Bitcoin. Link na descrição. Para você aprender a operar análise gráfica como eu faço. Tá. Então é região de compra. Bitcoin só se compra e não se vence. E quem vendeu? Se fudeu. Quem vendeu? Se fudeu. De novo. De novo. Aí. Ó. O Thiago LG. Já aproveita que o Bitcoin está em Black Friday. O curso mestre do Bitcoin também está em Black Friday. Tá. 50% de desconto. É só você entrar no link. Já vai ser direcionado diretamente com o desconto para você poder parar de sardinhar. E poder também ter uma bola de cristal tão reluzente quanto a minha. Ou seja. Os boquetes vão ficar inesquecíveis. Muito show. Muito bem. O que mais aí? Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 O jovem falou o seguinte. Marqueteiro. Exatamente. Para o bem da população que quer aprender rápido. Você não precisa do curso para aprender o que eu sei. Você pode aproveitar das lives gratuitas para fazer isso. Só que o tempo que vai demorar é maior. E tempo é dinheiro. Então você pode encurtar o tempo comprando o curso mestre do Bitcoin. O Rodrigo Faustino falou o seguinte. Espia. Oh my God. Está derretendo. Diz que é por causa do airdrop de outra moeda da rede. Boba. Que há lá. Tem a piedade dos holders de Oh my God. Ou mais gol. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Fofa. Analisa a FTM. Não. Tá. Bota aí, Tiagão. Bota a FTM barra o SD para nós. Vamos lá. Cadê a Ana Luísa Marcolina? Também estou com saudade da doutora Ana Luísa Marcolina. Nunca mais vinha assim. Mandaram 20 pila. Eliseu Sima. Bitcoin caindo e a galera rezando. Exatamente. Só que quando o Bitcoin começa a cair, você já sabe como é que funciona o esquema aqui. Quando o Bitcoin começa a cair, cadê ele? Então no modelo Stock to Flow, quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha clarinha para amarela, é um problema, tá? Porque geralmente o inverno cripto, né? Ele inicia, ele inicia nesse período. Nesse período. Nesse período. Nesse período. Nesse período. Nesse período. Eu estou passando mal, mamãe. Pode ser que em um momento em breve, ainda hoje, nós tenhamos o Bear Trapzinho. Ai, né? Vou lá de três mãos! Perdemos algumas regiões portais, perdemos a média de oito. Então hoje, hoje, nós perdemos a média de oito e estamos se afastando da média de oito. Tá? Então, então, estamos entrando, possivelmente, numa atendente de baixo grafo de área. É tomar um chatinho, camomila, barba doce, ir para a casa da mamãe, chorar, dormir. Eu estou passando mal, mamãe. Eu estou passando mal, mamãe. Eu estou passando mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois os três mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois os três mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois os três mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois os três mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois os três mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Muito bom, velho, muito bom. Ó, Tiagão, agora eu vou colocar esse grafo diário. Aí tu vai é o seguinte. Ah, tá, peraí, vamos ver a FTM. FTM é região de compra, topo anterior. Lá atrás, ó. Fundo anterior e topo anterior, mesma coisa. Tá em região de compra. Todas as outras coisas em região de compra, né? É o nosso que a gente viu hoje. Agora, Tiagão, tu vai no BTC, BTC ou SD. BTC ou SD. Agora tu vai em indicador. Vai em indicators. Tá vendo ali em cima? Aí. Aí tu vai é o seguinte. Tu vai procurar search. Tu vai escrever EMA. EMA. E-M-A. E-M-A-I-D. Aí tu vai colocar move average exponencial lá primeiro, lá de cima. Volta pra cima. Pronto. Agora apareceu a EMA. Volta ali agora. Volta pro normal. Agora apareceu lá. EMA Close lá em cima. Vai lá no EMA Close, ó. Lá. A tua esquerda. Ali embaixo do ticket BTC ou SD tem voo, volume. E o EMA, tá vendo? Tem volume. Aí onde tá o mouse, ó. Pra baixo. Desce um pouquinho, Tiagão. Não, não, não. Desce um pouquinho. Aí, ó. Aí, EMA. Aí. Vai clicar. Não clica nela. Clica na ferramenta ali. Configuração. Olha. Não. A ferramentinha. Aí. Aí. Clica aí. Aí. Agora tu vai colocar assim, ó. Ao invés de ser minhas charts, tu vai trocar o time frame, ó. Pra one week. Uma semana. Isso. Agora tu bota oito. Oito. Digita oito aí. Agora tu vai em OK. Isso. Perfeito. Olha lá, pessoal. O preço do Bitcoin está testando a média de oito semanal. Essa. Pra uma tendência de alta. É. Um suporte. É uma região de compra. Tá vendo que se essa linha azul continuar. Ela vai tocar exatamente na região onde nós estamos enxergando. Inclusive, essa região. Não. Eu não dei o curso. Eu dei o curso pra ele, mas ele não estudou. Ele vai ter que estudar. É que ele tá perdendo muito tempo fazendo as montagens do Photoshop pra nós. Ele não tem tempo de estudar. Aí é o seguinte. Ali na EMA, pessoal, na EMA oito, na média de oito, essa é a região de compra. Então, onde ele traçou as duas linhas horizontais é a região de compra, tá? Nessa região de compra é onde o mercado vai lateralizar. E quando o mercado lateraliza, né? Quando o mercado lateraliza, nós temos o... O que está acontecendo com os investidores de criptomoedas aqui dentro, tá? Nós estamos aqui com os nossos investidores. Vai com os nossos investidores de criptomoedas. É exatamente assim. Vai pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Vai elétrico. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra baixo. Essa aqui é. É o negócio. Nós temos essa situação. É o negócio. É o negócio. É o negócio. O Thiago Modesto, o Thiago Modesto, ele está humilde hoje. Chega. Ele falou, chega. Chega. Eu não aguento mais memes e zoeira. Leve o mercado a sério. Eu estou usando o terno da B3, fazendo palestra com gente da B3. Eu não aguento insalubridade. Não quero. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Agora eu vou voltar aqui. Cadê? Vamos fazer voltar aqui grandão. Nós estamos grandão aqui. A coisa querida está sofrendo comigo pelo seguinte. Aqui em Tupai, você pode alugar Ferraris e Lamborghinis. Aí eu vou alugar uma Lamborghini. Eu vou alugar uma Lamborghini. Eu vou fazer uma foto estilo Ronaldo Silva e o Diego Aguiar. Eu vou vender curso de day trade. Eu vou fazer o meu curso de day trade. Eu estou nem aí. Vou fazer o meu curso de day trade aí. Vou alugar uma Ferrari. Vou falar que é minha. E vou vender um day trade poderoso. Eu vou vender um curso de day trade poderoso agora. Começa o Bitcoin. Está no Hotmart, na verdade. Vamos lá. Augusto, como você pode ser vendedor de curso, cara? Pelo amor de Deus. Você não pode ser vendedor de curso. Mas é lógico que eu vou vender curso, fofas. Você tem que vender conhecimento. Na verdade, quem ganha é quem estuda. Você não é rico por causa da venda de curso somente. Também você pode ficar rico vendendo curso. Mas você ganha dinheiro por causa do conhecimento. Vamos lá. Pagando café com Shiba. Exatamente. Shiba é foda. Daniel Canabrava. Seja mais profissional. Não. Mas eu pago mesmo. Foda-se. O cara me conhece pouco, né? Coisa querida. Eu estava fazendo... Olha quem chegou. Acabou a live, fofas. Agora, 42 minutos de live também, Tati. Coisa querida. Manda um abraço aí para o pessoal do YouTube. Um abraço. Só isso? O que eu faço mais do que? O bichinho está tímido. O bichinho está tímido. Exatamente. Coisa querida. E o Grêmio da Série B? Imortal Tricolor. Imortal Tricolina. Então, nos vemos na Série B, Fofoleto. Um grande abraço. Estamos juntos. Que bom que a gente fez essa live mais cedo hoje. Falou, fofas. Um abração.